Estou muito feliz que eu vou ensinar para vocês tudo sobre a poda de pitanga, é isso mesmo. Se você quiser saber como fazer sua pitanga frutificar, como controlar o porte dela, como fazer ela dar mais carga de frutos e você fazer com que ela se desenvolva melhor, não perca esse vídeo aqui, assista até o final e pegue um caderninho para você anotar todos os detalhes, pois são muitas informações e eu tenho certeza que você vai se apaixonar com os resultados. Eu sou o Márcio e você está no cantinho de casa, então chega de enolação e bora para o passo a passo. A floração da pitanga acontece principalmente de agosto a outubro e de janeiro a março, então o que a gente vai fazer aqui vai ser uma poda de condução bem simples. Essa aqui é uma pitanga preta, mas essa poda serve para qualquer tipo de pitanga, tanto a pitanga vermelha quanto a pitanga negra também, ok? Eu fiz questão de deixá-la se desenvolver bastante livremente para fazer essa primeira poda para conseguir ajudar o máximo de pessoas. Pode ver que ela nunca foi podada, então essa aqui vai ser a primeira poda. Diferentemente, pessoal, da acerola, a pitanga produz frutos nos galhos mais velhos, ok? Ela não é igual a goiaba que já brota florescendo. Então a gente vai fazer uma poda aqui que não vai impedir, tem até o frutinho aqui, que não vai impedir, não vai reduzir a produção dela não, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é identificar a forma mais conveniente para formar a taça na copa da planta, ok? Então eu vou retirar aqui primeiramente esses galhos aqui, que eu chamo de galhos ladrões, que são esses galhos inferiores aqui, tá? Sempre da forma mais rente possível. Lembrando, pessoal, eu esqueci de comentar com vocês. É interessante você fazer a poda sempre na parte da manhã, ok? Durante a lua minguante. É a melhor época para você poder podar. Aqui, pessoal, estou em fevereiro de 2021. Vocês vão falar assim a março, mas a poda não é durante o inverno, igual você sempre fala para a gente aí? Sim, a melhor época é durante o inverno. Mas como eu estou fazendo aqui a poda de formação, predominantemente, então não tem problema. Você pode fazer essa poda, como eu já falei para vocês anteriormente, em qualquer época do ano. Então sempre fazer as podas aqui mais rente possível, ok? Se o galho for muito grosso que você for retirar, é interessante você passar um latex ou você passar, de repente, um kawaii. Como aqui é bem fininho, não precisa, tá, pessoal? Então aqui, ó, a taça dela tem esses dois membramentos principais aqui, né? Então eu vou continuar retirando esses galhinhos centrais aqui para favorecer a circulação de ar também no interior da planta, tá? Pois isso ajuda muito em relação à floração. E como eu falei para vocês, é muito importante vocês anotando as dicas aí, pois muitas dicas aqui vocês não vão conseguir nem em livros mesmo, não, tá? Infelizmente não tem nem na literatura, pois eu já procurei e não encontrei. Beleza? Então aqui, ó, eu já tirei os galhos inferiores, ok? Essa parte aqui está mais limpa e agora eu vou começar a podar aqui a parte superior. A pitanga, ela dá a frutificação geralmente duas vezes por ano, igual eu já falei para vocês. Mas quando ela dá essa floração, é interessante você, depois de 15 dias da floração, regar ela uma vez por dia, sempre mantendo a água do seu vaso aí ou da terra úmida, tá? Mas não deixando encharcar. E esse galho aqui, como ele está saindo muito para fora, está vendo? Inclusive ele está com esse bololô aqui, ó, de folha. Isso aqui é devido ao ataque de pragas, tá? Eu vou podar ele para ele ficar controlado. Então sempre você poda aqui nessa junção aqui de um galhinho, tá? Então vai ficar bem rente aqui na junção desses dois galhinhos aqui, para você não incentivar a podridão, ok? Então aqui na lateral tem esse outro galho aqui que está bem protuberante aqui, eu vou controlar ele também. Rodando ele aqui na junção simples na junção, tá pessoal? Por último, eu estou com mais um galhinho aqui, né? Mais essa partezinha que está bem protuberante aqui. Então eu vou retirar ela também. Essa aqui eu vou retirar também. Aqui eu estou deixando duas folhinhas aqui no final, pois essa condução de selva vai permanecer aqui, esse galho aqui não vai secar e não vai dar podridão, ok? Beleza. Agora vocês podem ver que eu já controlei a copa dela para ficar com aquela forma de taça mesmo. Agora eu vou fazer uma podinha aqui vertical, né? Para controlar ela verticalmente. Pois esse pezinho aqui eu vou deixar ele no máximo aí com uns 80 centímetros de altura. Lembrando que se você estiver cultivando na terra, é interessante você deixar a frutífera com 2 metros, que dá para você alcançar, pois senão fica muito alto e você não consegue nem alcançar então. Então esse galhinho aqui eu já vou retirar ele, tá? Você tem que saber identificar, pessoal, também os galhos chupões, ok? Então eu vou pegar aqui no centro da muda aqui e vou ver aqui qual galho que está dando sombra no centro da muda, tá vendo? O galho chupão nessa situação aqui, qual que é o galho que está dando sombra no centro da muda? É esse galho aqui, tá vendo? Ele se prolonga aqui, ó, da esquerda, né? Até a parte central aqui fazendo sombra, até na parte da direita também. Então eu vou remover ele aqui, pessoal. Bem rente também, ó. Bem rente também. Olha só como que a copa dela agora está bem mais arejada. Olha que gracinha, pessoal. Tem que retirar mais alguns galhinhos ali do centro da muda, mas ela está bem mais arejada. Esse galhinho aqui, ele vai ser um problema para mim no futuro. Então eu vou retirar ele também. Está crescendo para o centro aqui. Esse galhinho aqui, ó, ainda até que não seria um problema, mas essa ramificação aqui está crescendo para o centro. Quando a gente deixa, pessoal, esses galhos crescendo para o centro, isso aí você está incentivando a proliferação de pragas no seu pomar. Então não é interessante você deixar isso. Esse galhinho aqui eu vou até podar ele também, ó, pedacinho dele aqui. Depois ele está crescendo para baixo. Estou fazendo mais vertical mesmo. Olha só como que a copa ficou bem mais arejada. Pessoal, eu posso até dar mais uma podadinha aqui, ó. Essa parte aqui. Então aqui tem condições dela produzir muitos frutos nesses galhos aqui. Ela não vai ficar muito fechada. Vai ter circulação de ar em toda a copa dela aqui. E ela vai conseguir produzir muito mais grande quantidade e em qualidade também. Para vocês aqui o resultado após a poda. Olha como é que ela ficou linda, pessoal. Olha como é que o porte dela ficou um espetáculo. E ficou super decorativa dentro de casa, né, pessoal? É uma planta que enfeita muito mesmo dentro de casa e vale muito a pena. Olha só para vocês verem o tamanho das pitangas. Elas são bem grandes mesmo, olha. E a copa dela está bem abertinha. Espetáculo, né? Vale muito a pena mesmo você ter aí a pitanga negra em casa. E foi o resultado, após cinco meses, de ter feito a poda. Olha só como é que a copa dela está bem aberta. Ela se desenvolveu bem. Não cresceu de forma exagerada aí. E deu muitos frutos mesmo. Como eu falei para vocês, pessoal, essa aqui é a pitanga negra. Olha só. Ela tem essa carinha mais escurinha mesmo, tá? Mas diferente da outra pitanga, ela é muito mais doce. E suculenta também, tá vendo? Ela é muito roxinha. Além dela ser muito doce, ela não é enjoativa. E eu acredito que ela seja muito mais saborosa do que a pitanga vermelha. E ela fica linda em casa. Olha só que maravilha, pessoal. E dá muitos frutos mesmo. Nossa, ela fica perfeita em casa aí. Se você já gostou desse vídeo, deixa aquele like para mim. Não se esqueça de se inscrever. Lembrando que aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo novo, quarta e sábado, a partir das 10 horas da manhã. Então, aquele abração aí para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Acabate comigo e pita aqui, né? Tchau, tchau!